O que é isso? Oh sim, pois tudo que existe no mundo nem só um segundo Me faz esquecer a vontade que sinto de só um minuto ficar com você Você Ah meu bem, esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim Não, não, não Meu bem Esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim Não, não, não Meu bem, você não imagina Eu sou tão sozinho Eu daria tudo pra no seu caminho Ao seu lado poder caminhar Caminhar Eu juro que na minha vida mais nada eu queria Pois minha tristeza seria alegria Basta só você me querer Querer Ah meu bem, esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim Não, não Meu bem Esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim Não, não Meu bem Esse desejo é meu castigo Pouco a pouco acaba comigo Já nem sei o que vai ser de mim